salve galera, dando uma passeada aqui na mata, aqui na chaca onde a gente está encontrei aqui um rebanho de saguí, de soinho, olha lá, olha lá vamos tentar aproximar ali, vamos tentar aproximar, olha ele lá não sei se vai dar pra ver aí, vamos tentar chegar mais perto dele tá lá no meio, é porque os bichos são malos, eles estão no alto, mas é muito alto mesmo essas árvores são muito altas e eles estão no topo, mas olha lá, acho que deu pra ver olha lá, tá só observando as coisas estranhas aqui de baixo lá pulando e a nossa captura deles aqui, o nosso enxergar deles, o nosso avistar ficou prejudicado por causa da altura das árvores aí, é muito alto mas eles estão ali em cima galera, a gente tentou aqui pegar um registro mais de perto, mas os bichos são, felizmente são astutos, não desceram mais assim para baixo das árvores, ficaram sempre na copa e como as árvores aqui são muito altas, prejudicou o registro, mas até a gente ir embora a gente deve conseguir melhorar, deve conseguir umas imagens melhores, né olha um urubu ali no alto da árvore, só urubu servando choveu muito agora há pouco, deixa tá dando uma descansada ali, né aqui nos fundos tem uma lagoa e olha o som aí, quem é da roça vai conhecer isso aí, ó vamos de barro fazendo festa aí, esse aqui é as árvores onde estavam os micos, né mas eles vêm de longe, eles vieram desse lado de trás aqui, ó onde tem mata muito fechada, mata fechada mesmo casal de canários ali, não sei se vai dar para ver e o João de Barro fazendo barulho lá atrás, ó, pulou um dois e o João de Barro tá fazendo chafuda ali atrás é isso galera, depois a gente faz um registro mais detalhado aí do local onde a gente tá, pra vocês conhecerem um pouquinho da natureza original original, na sua forma original ainda beleza, forte abraço, tamo junto amanhã a gente continua a procurar os saguis e os sonhinhos, micos, como queiram forte abraço aí quando a gente tava finalizando, ó quem resolveu aparecer ali na fase da curiosidade são bichos curiosos ali em cima infelizmente são malas, são curiosos, mas são, tem um aqui, tem outro lá, aí tem outro lá, mais pra cima olha aí, o outro tá mais afastado é isso, registro feito mas é bonito, 100% livre, nascido, criado na natureza muito fera, fica aí o registro valeu galera, tamo junto forte abraço e aí e aí